o rapaziada e aí tudo bom vocês o pessoal hoje eu tô trazendo aqui novidade para o canal né Primeiro vou mostrar aqui o meu primeiro drone, que eu comprei na época, um drone que me ajudou bastante a aprender a pilotar um pouco de drone, caiu bastante esse drone, hoje ele funciona mas não está levantando um, também a bateria está tirada, não comprei outro. Na época eu não comprei outro, esse é o Westin E520S, ainda tem a caixa dele ainda, o controle dele, para quem está aprendendo é um ótimo drone, só que aqui o pessoal, a câmera dele falava que filmava até em 4K, a gente sabe que não faz isso, em 4K, mas não filma isso, beleza, está aqui, esse aqui foi o meu primeiro drone, aí vou estar trazendo a novidade para o canal, outra máquina aí para a gente no canal, esse é o drone FIMM-X8 mini, é o que eu estava usando, é um drone muito bom, não tenho que falar dele, então, tem gente que reclama de tudo né, mas esse aqui eu gostei muito, desse drone, traz umas imagens top, gostei bastante mesmo, já estou com ele aqui um ano, um ano, um pouco, um ano, dois meses, três meses, por aí, mas, é, um drone muito top mesmo, está aqui, está aqui, a caixinha dele, FIMM-X8 mini, então, aqui está o controle dele, top demais né, o joystick estamos aqui, muito bom esse drone, custo-benefício do bicho, muito, para quem, quer umas imagens boas, fazer umas imagens boas, esse drone aqui, eu recomendo bastante, muito bom mesmo, esse drone, e hoje, vamos estar trazendo, outra máquina aqui para o canal, e chegou hoje, chegou embaladinho, chego, comprei no LExpress, deixa aí no comentário, quem souber, quem é que é esse, antes de eu abrir, vou estar falando, se fui taxado ou não, aliás, fui taxado né, mas, eu vou estar falando, quanto que eu paguei de taxa aqui, se vale a pena comprar aqui ou não, se vai comprar pelo LExpress ou, aqui, pelo nosso país, beleza, então, você confere aí, para vocês, eu vou, para lembrando para vocês aqui, que é esse, esse drone aqui, eu comprei dia 1º, dia 1º, de maio, e chegou agora dia 17, 17 dias para chegar, demorou esse tanto de dias, porque fui taxado, talvez se não fosse taxado, talvez chegaria com 14 dias, e aí, eu vou estar abrindo para vocês aí, beleza, bem embalado, bem embalado para vocês, a linha aqui, e aí, eu vou tirar um tijol, e aí, vamos lá né vamos ver o que chegou aqui dentro vamos lá o pessoal mostrar a cara do bicho para vocês não tem nada vou segurar aqui para vocês e a gente tem esse esse bolinho aqui ó E aí já tá vendo aqui né DJI Mini 4pro 249 gramas é pessoal nós vamos abrir aqui para ver se o é o bitelo tá aqui dentro mesmo ou não deixa eu ver aqui a coisa nova você que chega ele tem que me atender as garra embalagem mesmo oi ai ai oi 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 você tem um lugar mais fácil para ver aqui aqui mesmo vamos meter a tesoura aqui pra dentro procurei um estilete mas não encontrei deixa eu só vai se inscrever no canal compartilha e deixa o seu comentário e vamos aqui abrir o nosso brinquedinho e mais um corte aqui e puxa o tinho Vamos ver, né, pessoal O que tem aqui Esse aqui Esse aqui é o controle Daqui a pouco eu abro pra vocês Deixa eu ver esse controle aqui Vou pegar o bibelo E aí, pessoal E aí Daqui a pouco eu abro aqui pra vocês Aqui é o manual Aqui é o manual Isso aqui é o que é isso Isso aqui é o que é o desvio A beijar pra ir Nossa, aqui tá tanto de manual, é isso? Isso, manual Aqui depois E olha com o tempo Se não tem que ver mais aqui Um gelzinho Prontinho, né, pessoal Agora eu vou Esse aqui Vou fechar também Esse aqui é o desvio Vamos ver Chegou o nosso sapinho Olha Que lindo Muito bonito Show Depois de eu estar Fazendo o voo Com ele Mostrar meu primeiro voo Com Com esse drone Beleza, pessoal Deixa eu abrir aqui O Depois de eu abrir Beleza Pessoal, não vai ligando não Que As elas Reserva, né A gente Não tem muito Costuma fazer vídeo Narrando A gente A chavinha Fiz Pra Trocar O cabo E aí A gente Fica Bem Perdido Entendeu Que Que Tá Fazendo É O Original Beleza Outro Luzinho A caixa Aqui Pessoal Quero Com Preço Com Um Outro Controle E Isso aí Mais Caro Como Meu Celso Conecta Com Esses Com Esses Aparelo Aí Pra Espegar Com Esse Controle Aqui Beleza A gente Vai Estique Tá Por Aqui Top Demais É Aqui Deixa Ver Aqui Top Né Pessoal Ó Controle Da Dej Tá Aí Aqui Você Colocar O Controle O Celular Deixa Se tem Uma Entrada Por Aqui Não É Isso Mesmo Tá Aqui O Controle Né Pessoal Agora Vamos Abrir O Telo Mostrar Pra Vocês Aqui Nosso Sapinho Beleza Deixa Ver Aqui Agora Ver Aqui Nosso Sapinho Nosso Droninho Pra Nós Deixa Como Que Abre Esse Show Costume De Abrir As Perninhas Puxando Aí Isso É Assim Show Né Pessoal Lindo 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 Nossa Sapinho Aqui Deixa Ver Aqui Como É Que Eu Vou Acho Que É A Bateria Beleza A Bateria Do Bicho Deixa Eu Ver Aqui Se Está Deixa Ver Se O Bicho Vem Que Alguma Carga Zero De Carga Pessoal Zero De Carga E Aqui É O Protetor De Elis De Do Guimo Esse Bem Protegido Em De Mais Pessoal Show Muito Bom Mesmo Pessoal Se Você Estiver Gostando Deixa Aí O Like Se Inscreva No Canal E Compartilha Esse E Deixa Se Comentário Beleza Pessoal Aí Pessoal Demorou Dezessete Dias Está Chegando Do AliExpress E Vou Te Falar Agora Quanto Que Eu Paguei De Taxa Desse Drone Pessoal Esse Drone Eu Paguei 112 Reais De Taxa Beleza Valeu Muito A pena Muito A Pena Mesmo Se Eu Fosse Comprar Aqui Ia Sai Quase O Do Do Valor Que Eu Comprei Pelo AliExpress Então Pessoal Vale Muita Pena Muita Pena Ver Pessoal Se Você Tiver Interesse De Ter Um Drone Desse Deixe Aí No Comentário Que Eu Deixo Para Vocês A Loja Que Eu Comprei Pelo Alex Express Beleza Aí Pessoal Show 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 Isso Estamos Encerrando Aqui Pessoal Valeu Obrigado E Siga Nós Nas Redes Sociais Beleza Pessoal Fica Com Deus Aí Abraço Tchau